Ufff Soltou Ei, carregou, carregou Desceu Olha ele lá, olha ele lá Tá no ferro aí, velho, ó Tá no ferro aí, velho Tá no ferro Tá no ferro Cadê? Ele tem que se salvar aí, cadê? Cadê? Cadê o cara? A gente já sumiu lá da frente Cadê? 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 Cadê?